Vou levantar e vou sair, caçar para perto por aí Eu vou beber pra esquecer, essa noite estou assim É sucesso, Lili, os teclados de Gisele São três horas da manhã, eu não consegui dormir O meu sono está aceso, quero ver o sol sair São três horas da manhã, eu não consegui dormir O meu sono está aceso, quero ver o sol sair Vou levantar e vou sair, caçar para perto por aí Eu vou beber pra esquecer Essa noite estou assim Tô sem sono, tô aceso Saio onde estou assim Tô sem sono, tô aceso Quero ver o sol sair E essa é pra tomar caixão Eu tô atrás Bora, sopa! São três horas da manhã Eu não consegui dormir O meu sono está aceso Quero ver o sol sair São três horas da manhã, eu não consegui dormir O meu sono está aceso Eu não consegui dormir Quero ver o sol sair, vou levantar e vou sair Caçar para ver o sol sair, eu não consegui dormir Eu não consegui dormir Eu não consegui dormir, eu não consegui dormir Tô sem sono, tô aceso Tô sem sono, tô aceso Tô sem sono, tô aceso Quero ver o sol, tô aceso Quero ver o sol sair Eu não consegui dormir 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 Estando na beira, na praia, a lua curiosa que nos vigilou Guaramaça, paixão E coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem de imaginar Que eu vi sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando pega Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Oh, 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 oh Consigo imaginar a situação Garrafa vazia, celular na mão Hoje não Consigo imaginar a situação Achando que controla o meu coração Hoje não tem perdão Diz que me ama quando der Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontro outro igual Nossa ligação perdeu sinal Você me usou e me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me ama quando der Mas quando a onda se esquece desse amor que acabou Diz que não encontra outro igual, nossa ligação perdeu sinal Doce me usou e me deixou Diz que me, 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 diz que me Diz que me, 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 diz que me Sucesso! E vamos lá! Era X Music gravando tudo! DJ Teixeira na produção papai Lili dos Teclados e Gisele As rainhas da pisadinha Lembro bem naquele dia E que a gente se encontrou Foi amor à primeira vista E a gente se apaixonou Foi apenas um olhar Pra gente se apaixonar Nossos corpos se cruzaram E a gente se ia no mar Foi bem naquela hora E você me conquistou Com esse seu sorriso Com esse olhar E me ganhou Um simples toque Vale o mais E mil palavras pra escrever O que eu sinto por você Meu amor Cadê você? Quanto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas Nem o luar Pode mostrar Lembro bem naquele dia Lembro bem naquele dia E que a gente se encontrou Foi amor à primeira vista E a gente se apaixonou Foi apenas um olhar Pra gente se apaixonar Nossos corações Nossos corpos se cruzaram Nossos corpos se cruzaram E a gente se amar Foi bem naquele dia Foi bem naquele dia Foi bem naquela hora Que você me conquistou Com esse teu sorriso Esse olhar que me ganhou Um simples toque Vale o mais E mil palavras pra escrever O que eu sinto por você Meu amor Cadê você? Quanto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas Nem o luar Pode mostrar O quando eu amo você O quando eu amo você Meu amor Cadê você? Quanto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas Nem o luar Pode mostrar O quando eu amo você É de No 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 Pra se apaixonar As rainhas da pisadinha Você diz que ainda me ama E que em nossa cama ainda sente cheiro Em nossos travesseiros me bate desespero Aí você me chama, dizendo que me ama Eu sei que eu fui o culpado E fiz tudo errado Eu vacilei contigo Estou arrependido Por ter te ferido Aí meu coração Te perdi perdão Foi tarde demais Não vou voltar atrás Você brincou comigo E está arrependido Pode chorar Pode sofrer Pode morrer Que eu nem ligo E essa aqui é só pra relembrar Em nossos travesseiros Me bate desespero Aí você me chama Aí você me chama Dizendo que me ama Eu sei que eu fui o culpado E que fiz tudo errado E que fiz tudo errado Eu vacilei contigo Estou arrependido Estou arrependido Por ter te ferido Aí meu coração Aí meu coração Foi de pé de perdão Foi tarde demais Não vou voltar atrás Você brincou Comigo E está arrependido E está arrependido Pode chorar Pode sofrer Pode morrer Que eu nem ligo Não vou voltar atrás Você brincou Comigo E está arrependido Pode chorar Pode sofrer Pode morrer Que eu nem ligo Lili, dois teclados Sim, Gisele As rainhas da pisadinha Música do nosso primeiro CD Vamos embora Estava com os amigos Tomando cachaça O uísque do lado E a mulher Enchendo o saco Quando a coisa esquentou Ela logo me ligou Se eu não chegar em meia hora Bota minha roupa Fala fora Só porque eu gosto de tomar cachaça Toma cachaça Toma cachaça Com as amigas O uísque carruava O uísque carruava O uísque carruava Só porque eu gosto O de Toma Cachaça, Toma Cachaça, Toma Cachaça Com as amigas, o uísque carruava, uísque carruava, uísque carruava Bora dizer! O macho deixa de ser mulher, me deixa aqui de lado E fica aí bebendo, hoje mesmo eu vou sair, vou curtir, vou parar E a passo pior que você, eu vou te deitar O H eu vou botar, o H eu vou botar Deitar sua cabeça até me valorizar O H eu vou botar, o H eu vou botar Deitar sua cabeça até me valorizar O H eu vou botar, o H eu vou botar Deitar sua cabeça até me valorizar O H eu vou botar, o H eu vou botar Deitar sua cabeça até me valorizar Estava com os amigos tomando cachaça O uísque do lado e a mulher deixei no saco Quando a coisa esquentou ela logo perigoso Eu não cheguei em meia hora Quando a minha roupa era fora só porque eu gosto de tomar cachaça Uma cachaça, uma cachaça, umas amigas e uma gelada O uísque catuaba, o uísque catuaba só porque eu gosto de tomar cachaça Toma cachaça, toma cachaça, umas amigas e uma gelada O uísque catuaba, o uísque catuaba O macho deixa de ser mulherê e deixa aqui de lado E fica aí bebendo, hoje mesmo eu vou sair do cultivo pra rir Eu faço o pior que você, eu vou te enfeitar Uma gai eu vou botar, uma gai eu vou botar Feita a sua cabeça até me valorizar Uma gai eu vou botar, uma gai eu vou botar Vou enfeitar a sua cabeça até me valorizar Uma gai eu vou botar, uma gai eu vou botar Feita a sua cabeça até me valorizar Uma gai eu vou botar, uma gai eu vou botar Feita a sua cabeça até me valorizar Escuta que é sucesso nosso pai, arrocha aí Dá pesadinha É pra dançar Lili dos Teclados E Gisele Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cubrindo o rosto E deu um beijo que eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Aos dois ou quatro, a rádio, o tempo acho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Aquela cama Deitei com o coração te prevenir Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cubrindo o rosto E deu um beijo que eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Aos dois ou quatro, a rádio, o tempo acho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração te prevenir Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama, não Depois de doze horas você some E salva meu contato Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração te prevenir Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama, não Depois de doze horas você some E salva meu contato Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Jurei que te amava o pé do ouvido Gilson no saco Junto e mencionado com as rainhas da pisadinha Pai É, sucesso! Lili, doze teclados e Gisele Já doei Já doei Mas hoje não dói mais Davi Que agora tanto faz O nosso amor O nosso amor Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você faz tanta falta O meu coração já te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Sucesso que a galera gosta Um abraço aos parceiros do Diego Eita menina, esse é fera, hein O nosso amor Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você faz tanta falta E o meu coração já te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você É, 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 é... Música Música É dois pra lá e dois pra cá Lili, dois teclados e Gisele, as rainhas da pisadinha O trigo gostoso é no céu agarradinho, só no escurinho, só no escurinho Olha que eu faço bem gostoso, faço coladinho, só no escurinho Quando o trigo gostoso é no céu agarradinho, só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, faço coladinho, só no escurinho, só no escurinho E vai pensando que eu não sou safado, eu sou mineiro, penso no piso descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta, tapa na bundinha, eu vou no freio de cor E vai pensando que eu não sou safado, eu sou mineiro, penso no piso descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta, tapa na bundinha, eu vou no freio de cor Só no trigo, só no ar, só agarradinho, no escurinho, no escurinho Olha lá que eu faço bem gostoso, faço boladinho, só no escurinho Só no escurinho Meu patrão, seu homem, lá de casa, Branca, Minas Gerais Alô, DJ Ronaldo, o cowboy, os teclados Se vira no forró, tamo junto, meus parceiros Vamos, sim, vamos! E vai pensando que eu sou safado Eu sou um maneiro, preso no bicho descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta Tô tapando a bundinha, rodo, preto, rodo e costa E vai pensando que eu sou safado Eu sou um maneiro, preso no bicho descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta Tô tapando a bundinha, rodo, preto, rodo e costa Ó, trem gostoso, ela sabe agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Olha lá que eu faço bem gostoso, faço boladinho Só no escurinho, só no escurinho Ó, trem gostoso, ela sabe, agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Olha lá que eu faço bem gostoso, faço boladinho Só no escurinho, só no escurinho E é pra mexer bem gostosinho E a festa tá ficando é boa É doce pra lá e doce pra cá Só no escurinho, só no escurinho Só no escurinho, olha que eu faço bem gostoso Eu faço roladinho, só no escurinho Só no escurinho Lili, dos teclados e Gisele E essa lá de Minas Gerais Tô no meio da buruca, tô no meio do salão Sacroneiro, puxa o pole e o trem aqui tá bom Tem muita mulher, tem cachaça pra beber Criagada, saforró, até o dia conhecer Tem muita mulher, cachaça pra tomar Criagada, saforró, até o dia clarear Vem, vem, vem ficar comigo Eu não consigo ficar longe de você Traz um uísque red, porque eu vou beber Eu vou dançar até o dia amanhecer Vem, vem, vem ficar comigo Eu não consigo ficar longe de você Traz um uísque red, porque eu vou beber E vou dançar até o dia amanhecer Convidar meu parceiro Gilson dos teclados Pra fazer assim que é comigo Vamos embora Obrigado Lili e Gisele pelo convite Bora dançar Tô no meio da buruca, já tô dentro do salão Sacroneiro, puxa o pole e o trem aqui tá bom Tem muita mulher, cachaça pra beber Criagada, saforró, até o dia amanhecer Tem muita mulher, cachaça pra tomar Criagada, saforró, até o dia clarear Vem, vem, vem ficar comigo Eu não consigo ficar longe de você Traz um uísque red, porque eu vou beber Pra não dançar até o dia amanhecer Vem, vem, vem ficar comigo Eu não consigo ficar longe de você Traz um uísque red, porque eu vou beber Pra não dançar até o dia amanhecer Gilson dos teclados E Lili e Gisele As rainhas da pisadinha Vou junto e misturar Simbora Vem, vem, vem ficar comigo Eu não consigo ficar longe de você Traz um uísque red, porque eu vou beber Pra não dançar até o dia amanhecer Vem, vem, vem ficar comigo Eu não consigo ficar longe de você Traz um uísque red, porque eu vou beber Eu vou dançar até o dia amanhecer Música Boa balança Eu vou acertar o dinheiro, essa moral Lili, dos teclados e Gisele As rainhas da pisadinha Ela faz tudo pra mim, o que eu peço que eu mando Ai, tô amando, ai, tô amando Eu faço tudo pra ela, que nem o mal mandado Ai, tô chanado, ai, tô chanado Ela faz tudo pra mim, o que eu peço que eu mando Ai, tô amando, ai, tô amando Eu faço tudo pra ela, que nem o mal mandado Ai, tô chanado, ai, tô chanado Mas ela sabe o meu gosto Eu sei o gosto dela Sei que é gostoso O meu amor por ela É presente, é buquê de flor Que amado, meu amorzinho Desse jeito eu te dou amor Daquele gostosinho De lingerie vermelha, ela tá me esperando Ai, tô amando, ai, tô amando De lingerie vermelha, de cabelo de lado Ai, tô chanado, ai, tô chanado De lingerie vermelha, ela tá me esperando Ai, tô amando, ai, tô amando De lingerie vermelha, de cabelo de lado Ai, tô chanado, ai, tô chanado Ela faz tudo pra mim, o que eu peço que eu mando Ai, tô amando, ai, tô amando Eu faço tudo pra ela, que nem eu tô mandado Ai, tô chanado, ai, tô chanado Ela faz tudo pra mim, o que eu peço que eu mando Ai, tô amando, ai, tô amando Eu faço tudo pra ela, que nem eu tô mandado Ai, tô chanado, ai, tô chanado Mas ela sabe o meu gosto Sem o gosto dela Sei que é gostoso O meu amor por ela É presente, é buquê de flor E eu mando o meu amorzinho E troca disso, ela me dá amor Tá querendo, bem gostoso E de lingerie vermelha, ela tá me esperando Ai, tô amando, ai, tô amando De lingerie vermelha, de cabelo de lado Ai, tô chanado, ai, tô chanado De lingerie vermelha, ela tá me esperando Ai, tô amando, ai, tô amando De lingerie vermelha, de cabelo de lado Ai, tô chanado, ai, tô chanado Eu sou qualquer um bicha bruta, sistemática Fui criada no mato Em essência natural Nóis bebe, bebe, biga daquelas E desce e queima Nóis é baiana da gema A mancha cascavel pra nós é normal Nóis é cara de pau Hoje eu tô com a galera Tô querendo bagaceira Tô querendo bagaceira Vou sair com a galera Pra beber, fazer zoeira O gato que demora Eu vou chegar e cantuar no canto Vou passar um las, dar um nó que não desata Vou marrar no braço Puxar, levar pra casa Lá nasce e agitar E combina de dormir juntinho Eu sou qualquer um bicha bruta, sistemática Fui criada no mato Em essência natural Nóis bebe, biga daquelas E desce e queima Nóis é baiana da gema A mancha cascavel pra nós é normal Nóis é cara de pau Hoje eu tô com conta Tô querendo bagaceira Vou sair com a galera Pra beber, fazer zoeira O gato que demora Eu vou chegar e cantuar no canto Vou passar um las, dar um nó que não desata Vou marrar no braço Puxar, levar pra casa Lá nasce e agitar E combina de dormir juntinho Eu sou qualquer um bicha bruta, sistemática Fui criada no mato Em essência natural Nóis bebe, biga daquelas E desce e queima Nóis é baiana da gema A mancha cascavel pra nós é normal Nóis é cara de pau O nóis é cara de pau O nóis é cara de pau Viga, amor, por favor, não diz avô Viga, amor, por favor, não diz avô Contigo eu me amarro O teu beijo, o teu sabor Minha praça Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar Solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor É pior que por O teu beijo, o teu sabor Minha praça Só não é bom quando você diz que vai embora Lili, dos teclados e Gisele As rainhas da pisadinha E tá ficando, amor Fica, amor, por favor, não diz avô Fica junto Que contigo eu me amarro O teu beijo, o teu sabor Minha praça Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar Solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor É pior que por O teu beijo, o teu sabor Minha praça O anão é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar Solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor O teu beijo, o teu sabor Minha praça O anão é bom quando você diz que vai embora Boa na balança Regime, arrando tudo Lili, dos teclados e Gisele Vamos lá, chama minha amiga LL, prato do sol Bora balançar Ei, por que tá me ligando em plena madrugada? Entre nós não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo? Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando comigo? Enganando comigo não Não vai ser saber pra fazer com ele o que você fez Eu tava nem escutuado de uma vez Seu amor é um monte de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do meu pé não tem coração? E na sua cabeça só tem traição Sai pra lá com esse seu amor Brincando Me traiu com ele e quer sair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não deu certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não deu certo com ninguém Não vai ser saber O que vai fazer com ele o que você fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um monte de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E na sua cabeça só tem traição Sai pra lá com esse seu amor Brincando Quem me traiu com ele e quer sair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não deu certo com ninguém Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não deu certo com ninguém Perfeito Música E esse é especial pra nossa galera massa de São Paulo Vai na massa de Minas Gerais Ei menina, chega e vem pra cá, essa dança é nossa que chegou para ficar Olhe um pouquinho, jogue de ladinho, só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá, essa dança é nossa que chegou para ficar Olhe um pouquinho, jogue de ladinho, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você pirar e abalar, sacudir e a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você pirar e abalar, sacudir e a galera vai curtir Pra você dançar, dançar, dançar Ei menina, chega e vem pra cá, essa dança é nossa que chegou para ficar Olhe um pouquinho, jogue de ladinho, só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá, essa dança é nossa que chegou para ficar Olhe um pouquinho, jogue de ladinho, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você pirar e abalar, sacudir e a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você pirar e abalar, sacudir e a galera vai curtir Sucesso menina, pra você dançar, dançar, dançar Vem eu sozinho, sozinho, sozinho Lili, Tosteclados e Gisele, as rainhas da pisadinha Se liga amiguinho, pare de se exibir, com essa zinha aí cê tá me fazendo errir Seminha de ciúme comigo, não vai rolar, tô pouco me lixando, eu não vou me rebaixar Eu não sou mulher de ficar chorando em canto, pode ficar com ela, ela tá me provocando Olha pra minha cara de decepção, tô no final de semana Na parra de paredão, na parra de paredão, na parra de paredão Dançando com as amigas de copo na mão Na parra de paredão, na parra de paredão Quicando e descendo com as amigas até o chão Na parra de paredão, na parra de paredão Dançando com as amigas de copo na mão Na parra de paredão, na parra de paredão Quicando e descendo com as amigas até o chão Quicando e descendo com as amigas até o chão Um abraço nosso amigo Rai Silva, compositor junto e missionado menino Eu não sou mulher de ficar choramingando, posso ficar com ela, ela tá me provocando Olha pra minha cara de decepção, todo final de semana Na farra de paredão, na farra de paredão, na farra de paredão Dançando com as amigas de copo na mão Na farra de paredão, farra de paredão Ficando e descendo com as amigas até o chão Na farra de paredão, na farra de paredão Dançando com as amigas de copo na mão Na farra de paredão, na farra de paredão Ficando e descendo com as amigas até o chão Ficando e descendo com as amigas até o chão Então um abraço nossa amiga Erva Show, segura que é potência papai E bora, bora As rainhas da pisadinha pai